Basicamente, eu quero explicar pra vocês o que aconteceu nesse vídeo aqui, né? Estamos jogando, literalmente, em um modpack onde tem SCPs. E meu amigo pilantra, miojal, ele me deixou morrer pro SCP mais forte de todos, na minha opinião, velho. Que é o SCP-096. Na verdade, eu nem sei se ele é o mais forte, mas pra mim, ele é literalmente o mais assustador, velho. E aí que tá, gente. Olha só como que eu renasci. Eu meio que renasci na forma de SCP-096, velho. Resumindo, eu tô muito bolado mesmo, velho. E eu quero atracar ele e trollar ele nessa parada aqui, viu? Vai ser muito louco, gente. Porque, olha só, a gente tinha um cemitériozinho aqui perto da nossa casa e ele mora exatamente ali, ó. Tá vendo? Aquela casinha bem profunda ali, ó. Tá vendo o telhadinho ali diferenciado? É onde ele mora, entendeu? E hoje a gente vai trollar ele. Só que, antes de qualquer coisa, se você é novo aqui no canal, primeiramente vem e você parte, velho. Se inscreve aqui daquele jeito. E caso você ainda não tenha deixado o likezão, deixa o likezão aí daquele jeito, fechou? E, gente, seguinte. Como a gente morreu aqui e voltou como um mob aqui totalmente diferente, eu tenho o game mod literalmente liberado pra mim. Eu posso fazer o que eu quiser. Fora que eu também ganhei alguns poderes aqui, ó, pra meio que tentar trollar ele, ó. Eu posso criar aqui, por exemplo, um terremoto. Eu posso criar aqui, ó, meio que um chame de vex, tá ligado? Eu posso criar aqui, ó, jogar uma pedra nele pra quebrar a casa dele. Eu posso criar aqui, ó, vários e vários e vários e vários silverfishes, que é muito chato. Eu posso drenar a vida dele. Por exemplo, eu posso jogar ele pra longe. Posso fazer cair um meteoro. Posso meio que ficar trollando ele, levantando ele se eu quiser. E eu posso até morder ele e jogar a cabeça de Wither. Só pra vocês terem o nível de poder que eu tenho aqui hoje, velho. Tudo isso pra gente trollar o miojão no vídeo, velho. Vamos lá, gente, porque hoje o Paulinho morreu e voltou com o SCP-096 do mal no Minecraft, velho. Vamos lá, ó. Primeiramente, eu quero ir na forma básica aqui, ó, pra ver se... Tipo assim, a forma básica, eu vou arrastando aqui a bunda no chão aqui e talvez não dá pra ele me ver se eu olhar meio que pelo... É, pra ver o que ele tá fazendo, na verdade, ó. Pela porta aqui. Será que ele vai conseguir me ver? Calma, calma, calma. Eu acho que ele nem tá aqui, gente. Que? Eu acho que ele nem tá na casa dele. Calma, calma, calma. Eu vou entrar dentro da casa dele, velho. Deixa eu ver o que vai acontecer aqui, ó. Ele não deixou eu morrer pro SCP aqui, ó. Vai ser assombrado por outro SCP. Ah, eu acho que ele deve tá minerando ali embaixo, velho, ó. Tá, eu tive uma ideia do que eu posso fazer aqui, ó. Sai fora, porquil. Sai fora, porquil. Fora, rapaz. Deixa eu pegar minha cenoura em paz, rapaz. Sai fora. Ele tá fazendo alguma coisa ali, maluca. Tá, eu vou fazer a seguinte coisa, ó. Se eu não me engano, tem um mod aqui que dá pra trollar, gente. Que é, meu, que esse mod... Ah, eu acho que não tem o mod de trollar, mano. Ele não colocou o mod de trollar. Tá, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, eu posso fazer aqui, então. Bora pra casa, família. Bora pra casa. TNT. Calma, calma, calma. TNT, TNT. Joga aqui, ó, vários TNT. Beleza. E eu preciso acender essa TNT, velho. Eu preciso acender... Ó, pega isso aqui, que isso aqui vai ser legal pra mim trollar ele. Ih, pô. Meu Deus do céu, gente. Vamos sendo aqui, ó. Um mob, um SCP do mal. A casa dele foi destruída. Que isso, maluco? Minha casa, velho. Vamos ver, vamos ver se ele vai me ver aqui, ó. Eu vou ficar parado, eu vou ficar parado. Tô paradão, tô paradão. Vamos ver, ó. Pera, olhando pra ele. Meu Deus do céu, achei o culpado. Não pode olhar no olho dele, senão ele vai ficar bravo, velho. De relance, só de relance, de relance. Olha só, meio que de relance. Ele olhou no meu olho, gente. Vamos pra cima dele. Meu Deus do céu, velho. Eu vou matar ele, eu vou matar. Eu vou reventar ele aqui só porque ele deixou eu morrer aqui no Minecraft. Ah, louco, corre pro cemitério. Corre pro cemitério. Ah, ele vai pro onde eu nasço, eu vou nascer, né? Mas tudo bem, né? Ok, aqui, ó. Deixa eu tentar drenar a vida dele de longe aqui, ó. Calma, calma, calma. Eu vou tronar a cara dele aqui primeiro, ó. Primeiramente, eu vou dar uma drenada aqui na vida dele, ó. Isso, a vida dele está sendo drenada pelo SCP-096. Ok, ó. Agora, eu vou jogar uma cabeça de Wither aqui na cara dele aqui, ó. Toma. Eu não olhei pra cara desse cara, velho. Que pilantra, mano. Não, timinho, timinho. Eu tô olhando pro chão. Timinho, timinho. Timinho? Você tem time com o SCP-096? Meu Deus do céu. Toma, 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 toma. Eu vou destruir ele, gente. Eu vou destruir ele aqui, ó. Toma, 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 toma. Tá com alto poder. Eu vou jogar um meteoro. Você caiu um meteoro na cabeça dele ali, ó. SCP não sabe nadar. SCP não sabe nadar. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, gente. Vamos atrás dele aqui, ó. Continuindo atrás dele. Meteoro caindo na cabeça dele. Perfeito. Vai. Toma, toma, toma. Tô fazendo vários meteoros caindo na cabeça dele ali, gente. Pelo amor de Deus. Tá, eu posso fazer aqui, ó. Jogar várias mordidas aqui nele se eu quiser, ó. Sai fora, seu pilantra. Vai caçar o que fazer, rapaz? Seu SCP... Foi, 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 foi. Mano, eu tô muito bolado atrás dele aqui, gente. Calma. Nossa, velho, ele tá desviando de tudo. Caraca. Tá, deixa eu pensar o que eu posso fazer aqui, ó. Eu vou criar, então, aqui, ó. Um enxame de mobs pra ir atrás dele, velho. Eu quero ver ele fugir agora, mano. Eu quero ver ele fugir agora. Não tem como fugir. Não tem como, não tem como. Então eu vou jogar aqui, ó. Na cara dele, uma bola de... Toma, terra na cara dele, ó. Não, não, não. Nossa, que dano. Vou morrer. Toma, 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 toma. Eu vou conseguir vencer ele. Eu vou conseguir vencer ele. Beleza, gente. Já matei ele uma vez, velho. Perfeito, velho. Perfeito. Nosso objetivo é ficar trolando ele aqui, porque hoje é fazer maldade sendo um SCP 095. Porque querendo ou não, 0 SCP aqui é muito mal, né? Caraca, velho, caraca. Tá, o que eu posso fazer aqui agora? Deixa eu ver, ó. Enquanto ele tá lá, ele vai renascendo ali na casa dele e tudo mais, né? Provavelmente. Deixa eu dar uma olhada aqui. O que que eu posso... Meu, o que fazer? E se eu sair... Mano, eu tive uma ideia, velho. Eu, nossa, eu vou ser mal de um nível totalmente diferente. Eu vou ser mais ou menos mal. Porque eu vou exponar os monstros, os outros SCPs, pra meio que caçar ele, velho. Eu vou exponar vários SCPs, como se eu controlasse todos, e todos vão atacar ele aqui no Minecraft. Calma, 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 calma. Tá, velho. O que que eu posso pegar aqui, ó? Deixa eu dar uma olhada. Gente, eu tenho que pegar os SCPs, tipo, diferente. Ó, esse Mimic aqui eu vou pegar, porque eu não faço a mínima ideia do que que ele seja, né? Porque ele só me chamou pra esse mundo aqui e me matou, esse pilantra, com aquele SCP-096. Tô transformado nele agora, na verdade, né? Tá, calma aí. Eu preciso de SCP, calma. SCP. Se inscrever assim, ó. Aí, ó, ó. Muito mais fácil. Eu também sou burro, né? Pelo amor de Deus. Ó, aqui, tem um boss. Tem um SCP-boss aqui, velho. Só toma. Isso aqui, ó. Imortal. Toma. Vai ser esse aqui também. Esse aqui, ó. Deixa eu ver o que que eu posso pegar aqui, ó. Bananazila. Beleza. Já escolhi os que eu quero, velho. E eu vou pegar também 173, velho. Que é, meio que, aquela estátua que é muito poderosa, mano. E meu objetivo vai ser colocar aqui pra, meio que, trollar ele. Mano, ele vai... Nossa, ele tá lascado, velho. Ele tá lascado na minha mão aqui só porque tem me trollado aqui, velho. Meu Deus do céu. Vamos lá, Paulinho. SCP-096. Cadê ele? Eu preciso só encontrar ele, velho. Cadê ele? Cadê ele? Ó, ele tá no servidor ainda. Mano, eu vou lascar aqui na casa dele. Que isso? Coloquei um Bananazila aqui, velho. Sem querer, nem era pra ter colocado ele. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu fico escondido. Fico escondido aqui embaixo da minha casa. Calma, ó. Vou colocar aqui, ó. Vários SCPs. Beleza? Eu vou descer lá embaixo na mina, velho. Eu vou descer lá embaixo na mina. Meu Deus, eu coloquei um SCP que é proibido. Esse SCP aqui. Eu não gostei desse SCP, não. Calma aí. Não foi minha intenção ter colocado. Eu não tinha lido o nome dele direito. Ok, ok, ok. Deixa eu colocar aqui, ó. O drone. Perfeito. Deixa eu colocar vários drones. E também colocar... Meu Deus, olha esse SCP aqui, cara. Que cabuloso. Nossa, eu vou colocar um aqui embaixo, ó. Calma, calma, calma. Eu escutei. Meu Deus, me acharam. Ele desculpiu. Meu Deus, não me desculpiu. Calma, corre. Mano, toma, velho. Toma. Vamos utilizar aqui todo o poder, mano, que a gente puder pra meio que trollar ele aqui no Minecraft, velho. Caraca. Caraca, mano. Me acharam, maluco. Vai pra cá, vai pra cá. Meu Deus do céu. Deixa eu usar só um poderzinho aqui, né, e tudo mais. Ah, não. Parece que ele ficou preso aqui, né? Ah, não. Ok, matei ele aqui com perfeição. Matei ele com perfeição aqui, daquele jeito, com o meu super poder. No sul do SCP aqui, velho. Deixa eu drenar a vida desse cara aqui, porque eu preciso sair daqui, né, e tudo mais. Na verdade, eu posso quebrar isso aqui, ó. Beleza, quebrei a proteção ali, daquele jeito. Fechou, fe... Ah, eu vou ter que matar esses caras mesmo, velho. Ele conseguiu me prender sem querer, velho. Ele conseguiu me prender sem querer. Meu Deus do céu, agora eu vou ficar mais mal. Vou ficar mais mal ainda, velho. Vou mais mal aqui do que eu já tava aqui nessa parada aqui, ó. Deixa eu criar um... Beleza, ele tá lutando contra os velhinhos. Toma, 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 toma. Como é que ele fez a armadilha dos magos? Fechou, 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 fechou. Tá ficando à noite, velho. Isso significa que o SCP à noite, ele fica bem mais forte, ok? Deixa eu vencer aqui, ó. Esses caras... Que negócio estranho que é esse, velho? Que bagulho do lado que tá acontecendo, velho. Primeiro é o Paulinho, depois é isso aqui. Agora, velho, que isso, mano? Perfeito, calma. Foi, foi. Venci. Venci tudo, venci tudo, velho. Agora sim eu posso voltar e meio que... Ah, tá... Vai fora, seu SCP pilantra. Sacanagem, né, velho? Vou ter que pegar o item que tá aqui. Ok, agora eu consigo passar, né? Ah, ok. Meu Deus do céu, velho. E esses SCPs que eu coloquei aqui não tá servindo de nada, porque até agora nenhum matou ele e eu achei que seria meio que da hora, né, eu ter feito isso aqui, velho. Trolado ele com sucesso, né? Cadê ele, velho? Eu preciso encontrar ele, velho. Na verdade, eu vou colocar 173 pra seguir ele, velho. Eu quero ver ele fugir. Porque o 173 aqui, pra quem não tá ligado, ele é aquele SCP que se você dá as costas pra ele, já era, velho. Tá, tive uma ideia. Barra TP. Meu, já que eu tô aqui, ó, forte o suficiente... Ah! Já morreu. Já morreu. Tá funcionando, velho. Caraca, velho. Que isso, cara! Caraca, velho! Pra quem não tá ligado também, gente, o SCP-1096, na verdade, ele é um SCP que ele é muito forte. Tipo, muito forte mesmo. E você morre com apenas hit kill, velho. Então, vamos matar ele aqui, ó, com hit kill, né? Não vamos deixar ele ficar vivo nessa parada aqui. Na verdade, primeiramente, eu vou pegar ele aqui, ó. Eu vou levantar ele com o poder aqui, né? E tudo mais. E meio que... Vou tentar matar ele, velho. Levantando ele mesmo. Então, eu não quero nem saber, velho. Não quero nem saber. Calma. Barra TP. Meu João. Meu Deus do céu! Sai fora! Sai fora, maluco! Para de me perseguir, velho. Peguei, velho. Peguei, velho. O que você quer comigo, moço? Olha o que eu vou fazer agora, gente. Se liga. Eu vou colocar ele aqui, ó. Na frente. Ah, não, velho. Ah, não. Não! Não! Pera lá, maluco. Não, pera lá, maluco. Ah, velho. Ok. Morreu, morreu. Agora, gente, ó. Já que eu estou aqui na minha forma de nervoso, eu vou chegar com apenas hit kill. E vencê-lo ele, velho. Ele não vai conseguir nem spawnar direito aqui, ó. Pode ter certeza disso aqui, porque... Corre! O SCP-096 não... Perdona. Fala com isso, meu irmão. Não perdoa, velho. Não perdoa, velho. Ah, eu vou fazer o seguinte. Matei ele por última vez e vou entrar aqui na cal. Pera aí. Um, dois, seis e... Ô, meu João. Meu João? Meu João? O que está acontecendo, meu João? O que está acontecendo aí no seu mundo, meu João? Me diz aí, meu João. Eu não sei. Você não está nele. Você morreu, então não vou falar nada. Por que será que eu morri aqui? Você me trollou, né? Eu nunca trolei ninguém aqui nesse jogo. Você colocou eu para morrer para o 0,96, né, meu João? Você colocou eu para morrer para o 0,96, né, meu João? Ó, que pena, né, meu João? Que pena que você colocou eu para morrer para o 0,96. Por que eu voltei na forma... Por que você estava falando com a voz vingativa? Porque eu voltei na forma de 0,96. E eu que estou aqui te trolando nesse exato momento. Sai fora, Paulinho. Paulinho, seu pilantra, velho. Você não é amigão, não, mano. Você não é amigão, não. Ah, você vai falar isso para mim? Você me trollou e eu não sou amigão. Ah, perfeito. Você não é amigão, Paulinho. Você não é amigão. Toma aí, Paulinho. Chega aí. Chega aí, Paulinho. Fica preso aqui comigo aqui. Meu João, você acha mesmo que eu vou ficar preso para esses caras aqui, meu João? Eu acho. Ah, é? Caraca, ele quebrou o negócio, meu João. Meu João, você esqueceu que eu tenho os poderes aqui agora do SCP-096. Eu posso fazer literalmente o que eu quiser aqui nesse mapa aqui, filha. Você, nesse exato momento aqui, só vai ter que pedir desculpa para mim, meu João. Pedindo desculpa para mim, eu te libero aqui, filho. Eu te libero. Preciso morrer do que perder a vida. Ah, então nesse caso... Morro para o fogo, mas não morro para você. Nesse caso, você vai ficar morrendo aqui, porque, gente, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Hoje viramos um SCP do mal aqui e ficamos trolando o nosso amigo, matando ele toda hora, velho. Caraca, Paulinho, o João, que você é besta. Mas, gente, se gostou, likezão, se inscreve no canal. Um forte abraço e... Olha para mim. Agora eu estou tranquilo, estou mais calmo. Deixa o like, se inscreve no canal e... É nóis. Falou e tchau. Tchau. Tchau.